Oi amigas! Oi amigas! Hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui no canal, né gente, como vocês estão vendo aqui E hoje eu tô aqui com minha prima, Clara, minha filhada, eu tô um pouco de bem cor, então Se vocês querem assistir, acompanhe o vídeo aí Bora! Quieta minha alma, vai no coração ouvir tua voz Me chama pra perto, um tosse e eu não me sinto só Da minha alma, vai no coração ouvir tua voz Chama pra perto, um tosse e eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é tremoso demais para dividir Vai! Tem que defender é tudo por ver, perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Vai! Vai! E mesmo que minha alma crie e estiver Que me vale a vontade Eu vou confiar, eu vou descansar e dançar Do teu amor Do teu amor Do teu amor, Senhor Vai! Vai ser difícil, eu sei E tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Toda lágrima Jesus te julgará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Jesus te julgará Então vem A tua mão me levantará Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me levantará Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda o meu coração É maravilhoso Pra eu não desistir Eu não quero mais surgir A tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você está no controle E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Jesus te julgará E se eu cair Toda lágrima Toda lágrima Jesus te julgará E se eu cair Toda lágrima Jesus te julgará E também Aquita minha alma Para o coração ouvir tua voz Toda lágrima 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 Pra o teu coração amar a ti, pra eu não desistir Eu não quero mais fugir, a tua vontade pra mim é o seu Que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo E seu carinho A tua mão me levantará E seu chorar Toda lágrima Jesus enxugará E seu carinho A tua mão me levantará E seu chorar Toda lágrima Jesus enxugará Então vem Aquece a minha voz Faz meu coração ouvir tua voz Tanta Me chamava perto Só assim eu não me sinto só Aquece a minha voz Então gente, esse foi o vídeo pra vocês também anotar Se inscreva no canal, beijos e até o próximo Daqui a pouquinho a gente vai aparecer cantando outras Tchau 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 Tchau